Boa tarde amigos, aqui vos falo o Matheus Chibusto do canal Cicatom, certo? Eu não queria fazer esse vídeo que eu estou fazendo aqui, mas é o jeito eu fazer porque... Vocês vão entender, certo? Primeiramente se você gostar desse vídeo, inscreva-se no meu canal, dê o like, comente o vídeo, compartilhe nas redes sociais Reze por mim, ajude-nos pelo nosso apoia-se, né? Você tem o Pix, o Pix é muito importante, ajude-nos pelo Pix também, ajude-nos pelo Pix Você mande, tem no YouTube essa mecânica já do valeu, certo? Seja membro do canal, no nosso canal tem o curso de filosofia prática, o curso de teoria literária e crítica cultural, né? Muito importante, muito bom isso É, é apenas por R$2,99 ao mês Estou seriamente pensando em subir esse valor para 5 O que é que vocês me dizem, vocês aí? Eu devo subir, eu posso subir para 5? Para 5? A partir do mês que vem eu posso subir? Então, tudo bem, pois é Então, é Ah, tive a sineta para receber as modificações Então, é Olha Recentemente Tem um assunto que no meio católico Está ganhando muito espaço Que é essa questão da modéstia católica Principalmente na questão da mulher No homem eu não vejo nem tanto Não vejo tanto pedidos quanto a isso aí E seria bom que houvesse também Seria bom que houvesse também E é o seguinte Atenção Há os que estão aqui vendo E que são padres E são agentes de pastoral, etc Eu sei que tem padres que veem o Siquetnum Por favor Na sua igreja Imponha limites mínimos de modéstia Fale sobre isso nos seus sermões Coloque placas Coloque placas a respeito de Acerca disso Tem lugares em que Onde as pessoas já estão Meio que caindo na real Mas outros não Eu vou dizer aqui uma coisa que muita gente não vai gostar Mas Existem paróquias no Brasil Onde Onde as ocasiões Onde o homem principalmente Sofre muitas tentações Eu já conheci certas paróquias Em que você Em certas cidades Onde as pessoas iam ser minuas As mulheres iam ser minuas Os homens também iam com as roupas que não eram apropriadas Então muitas vezes Muitas vezes A igreja era a maior tentação de pecado Para muitas daquelas pessoas na semana inteira Talvez Em alguma dessas paróquias tinham padres Que eu considero que são padres minimamente sérios E eles aparentemente não percebiam isso Ou não tinham coragem de falar Eu não sei Eu não sei Não sei Certas cidades são assim Por exemplo As cidades da região noroeste do Ceará Né Nelas é cheio desse tipo de situação Principalmente as moças vão para a missa Com a roupa mais imprópria possível Talvez Roupas que em outro século As levariam para Roupas que em outro século Seriam roupas de Ah, enfim Agora Tem moças Tem moças Que devem tomar um cuidado a mais Porque Porque Assim Tem umas situações que são muito complicadas Por exemplo Eu fui Recentemente eu fui à missa Né Do dia 31 E eu vi nessa missa Uma situação muito bizarra Que é o seguinte Na primeira cadeira Tinha uma moça Tão alta Eu acho que tinha mais de 1,80m Acho que a moça em questão tinha mais de 1,80m Acho que a moça em questão tinha mais de 1,80m Estava na primeira cadeira da igreja A moça era tão alta E tinha a bunda tão grande Que ficaram os homens da igreja em todos eles olhando E você tinha que fazer um certo nível de esforço para desviar o olhar Cuidado Porque tem moças que vão ter que fazer Um esforço dobrado, triplicado Se quiserem Guardar alguma modéstia Certo? Na igreja Eu noto que isso é uma coisa que no Brasil Muita gente não entende Né Eu noto que isso é uma coisa que no Brasil Muita gente não entende Tem muita No caso A moça Usava uma roupa que Era relativamente aceitável Em outra moça Mas nela não Nela não ia Nela não funcionou De jeito nenhum Certo? Né Nesse caso Aí a roupa dela Estava uma roupa Até modesta Mas não se Não adiantou de absolutamente nada Certo? Então Pois é Aliás Essa questão da modéstia Tem uma outra Dessa questão de modéstia feminina Cuidado Tem uma coisa Acerca da qual Ninguém Fala Parece que é um tabu Falar disso No meio católico Tomem cuidado Porque é o seguinte A maioria Como é que eu vou falar isso? Como é que eu vou falar isso? Olha Desculpa eu dizer isso Mas é o seguinte Eu não estou condenando Eu não estou condenando isso Muito pelo contrário Né Mas É bom que todo mundo Esteja ciente de uma coisa Se uma moça Está na igreja Sozinha No sentido De que Não está lá Nenhum homem Com ela 99% De chance De que ela está Procurando um homem 99% De chance De que ela está Procurando um homem Desculpa eu dizer isso É mais Existe muito disso Ela deve deixar De Claro que não Por que que eu fui falar isso? Pois é Agora Então Não Mas tem lugares Em que Esses problemas De modéstia Não É Não são Algo tão forte Né Agora Só Conta essa última coisa Né Isso é verdade Agora Claro que a A moça Está ainda assim Desde que ela Observe as regras De modéstia Etc Né Claro que tem moça Que também se vestem Modestamente na missa Por desconhecimento Porque Ela Muitas vezes Não existe Tanta Oferta De roupa É difícil Encontrar Certas roupas Etc Né Mas É algo Que Ela estará Enfim Ela ir lá Na igreja Ainda que Ela esteja Se ela não estiver lá Com a intenção De encontrar lá O marido Encontrar lá O homem Né Está na perfeita Legitimidade também Certo Agora Os meios Católicos Tradicionalistas Né Geralmente Lá Os padres Fazem tudo Primão Pela atitude Correta Certo Em relação A modéstia Nisso Ninguém pode Negar Tá E os Meios Católicos Tradicionalistas São um lugar Muito seguro São Certo Na igreja Geralmente São Agora Não se enganem Também Tem moças Mal intencionadas Nesse meio Sim Por exemplo Vou falar uma coisa aqui Outra coisa que muita gente Não vai gostar Mas Tomem cuidado Com As moças Que querem dizer Que são muito Modestas Que querem Proquer Que tem o necessidade De provar Que são muito modestas Na igreja Não Mas se a moça Em questão Nas redes sociais Tem esses perfis De modéstia Etc Esses perfis Em que ela posta Foto com o véu O tempo todo Cuidado Ou ela é mal É mal informada Porque ela não sabe Que isso aí Tecnicamente Está indo Contra a modéstia Sim Também Ou ela está Mal intencionada Certo Para chamar a atenção Nesse caso Não existe Nesse caso Ela pode Estar sendo Modesta Na igreja Mas na vida Não está Certo Eu não vejo Ninguém Eu vejo pouca gente Criticando Isso aí Enfim Eu só falei Isso Eu só fiz Esse assunto Do vídeo aqui Por algumas Situações Bizarras Que eu vei Presencial Tanto na igreja Quanto na internet Certo Tanto na igreja Quanto na internet Né Quanto em outros grupos Né Grupos É Às vezes Né Eu vejo pessoas Que são de certos grupos Grupos carismáticos Etc Né E eu vejo Muita bizarice Eu vejo Muita bizarice No meio Disso Tudo Né Então Tem certas Coisas Que eu falei Nesse vídeo Aliás Tudo que eu falei Nesse vídeo Eu só falo Porque eu acho Que ninguém Está falando Suficiente E tem certos Top pontos Em que eu toquei Que eu acho Que todo mundo Não tem medo De falar Agora Meu conselho Se você for mulher Tome cuidado Com a maneira Como você vai Se apresentar Nesse meio Católico Com a maneira Como você vai Se portar Na igreja Certo Se você É homem Também tome cuidado Com a maneira Como você vai Se portar Na igreja Tome cuidado Para onde Para não olhar Para o que você Não deve Etc Não vai prestar Tanta atenção Assim Nas pessoas É bom você Não prestar Tanta atenção Assim Nas pessoas Que estão Na igreja Certo Em geral Não só Por esse motivo Mas por outros Também Agora Se você É sacerdote Está vendo Esse meu vídeo Peça Para Informe A seus Fieis Dos seus Sermões Entra Também Em anúncios Já tem padres Que estão Fazendo isso Em regra Isso está Melhorando Bastante É Que É Tomem Cuidado Que Para o que Como as pessoas Vão se comportar Que as pessoas Tomem cuidado Ao se comportar Na igreja Certo Aliás Aliás Eu vou falar Aqui Eu vou falar Aqui Uma Lorota Eu ia falar Aqui uma coisa Mas eu acho Que eu não vou Falar não Certo Eu ia falar Uma coisa Mas eu não vou Falar não Porque É o tipo De coisa Que se eu For É o tipo De coisa Que se Forem Cumprir As pessoas Não vão A missa De jeito Nenhum Na atual Situação Né As pessoas Não vão A missa De jeito Nenhum Mas enfim Se eu falei Alguma besteira Eu peço perdão Agora de qualquer Modo Rezem por mim Certo Se você gostou Desse vídeo Inscreva-se No canal Deu like Comente o vídeo Compartilhe Nas redes sociais Reze Reze por mim É Ative o meu Apoia-se Né Você 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 Não nos Procure O Pix É a maneira Muito fácil De você Doar Para nós Né O Valeu Aqui no No próprio Youtube Ajuda Bastante Então é Fundamentalmente Isso Um forte abraço A todos E até